Alô, alô população, planeta terra, veja quem lucra com a proibição e você vai descobrir quem sustenta essa guerra. Mentes criminosas, doutrinamente adormecidas, pra seguir demonizando a cannabis sativa, essa bendita planta. O plano é baseado no medo e na ignorância, alheia, semeia discórdia e planta informação errada, adulterada, esse é o esquema dos caras. A planta é revolucionária, só não vê quem não enxerga, há mais de 10 mil anos salvando o planeta terra. Jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, ouve dizer, ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade, não cumpri plantes, jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade. Jogou a semente no vaso e fez bem, jardineiro fiel possui a fórmula do amor, te digo que até hoje não matou ninguém. Deixa a planta crescer, já tamo na fase da flor, depois jogar na mente, que é pra fazer pensar. Que ingressa, se levanta e tem coragem pra lutar, nossa luta é diferente, é pra fazer curar, pra curar a ignorância de um medo de uma planta. Futuro que é canábico, te o son legalizou, falam de guerra, joga, tu sabe é que é caô. É química que eles querem, vou falar com o doutor, eu quero sabedoria e vou falar com o vovô. Jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade. Não compre planta e jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante. Ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade. De novo. Militares e políticos sempre saem ilhedos, estão envolvidos com tráfico, mas nunca foram presos. A indústria farmacêutica já quer vir lucrar, ela conta sua lorota pra poder disfarçar. Leis que não representam a verdade do planeta, a erva é livre, veio da naturaliza, autocultivo já. Isso é cultura ancestral, espalhem as sementes plantas de pose, realmente sinal. Digo, como toda certeza, desde África, China, Jamaica e Kruzica. Jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante. Ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade. Não compre plantes, jardineiro não é traficante. Jardineiro não é traficante, jardineiro não é traficante. Ouço o que eu tô lhe dizendo, culpade. Não compre plantes. Ele tá fumando maconha de novo?